Olha, Diego, como vocês sabem, eu vou falar uma coisa que parece carteirada, na verdade, mas eu trabalhei na ONU por muitos anos, né, eu fui conselheiro do fundo da ONU para trabalho escravo em Genebra por muitos anos, depois por mais dois anos eu fui comissário da ONU na discussão do protocolo sobre empresas, trabalho escravo e tráfico de seres humanos em Nova Iorque por dois anos, então tenho, digamos, uma certa bagagem, né, e aí uma coisa que eu posso falar é o seguinte, sem demérito para a dona ONU, né, que eu já passei por lá, então já passei, fiquei tanto tempo, mas tem eventos e eventos, começo de conversa, né, esse não é um evento de alta representatividade, de alta cúpula, da ONU, tudo isso mais, não é uma, a gente não está falando da Assembleia Geral das Nações Unidas em que os chefes de Estado se manifestam, né, então você tem uma série de eventos, esses eventos são por época do 75º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, você tem uma série de eventos sendo realizados nas Nações Unidas, né, e é triste que um, é claro que, ou seja, mas então não é um evento de culpa, não é que está lá o Biden e o Xi Jinping, sabe, todo mundo assistindo e falando, ó, não é, então é mais um evento da ONU, assim, que tem vários eventos, é que não dá para levar, tipo, tem eventos e eventos. Dito isso, é claro que é constrangedor, eu acho mais constrangedor, e dentro da diplomacia, só para vocês saberem, ah, ele denunciou o Brasil, não, na diplomacia, como é que a diplomacia lê esse tipo de coisa, seja que fosse de esquerda, de direita, etc., isso diz muito mais sobre quem está fazendo o ataque, né, do que sobre quem está recebendo o ataque, né, o que acontece é o seguinte, esse discurso do Nicolas Ferreira, ele não é feito para a Comunidade das Nações, porque a Comunidade das Nações considera o Nicolas Ferreira irrelevante, né, ele está sendo feito esse discurso e é um evento que não é um evento de culpa, não é que ele está falando pelo Brasil, né, é isso que o pessoal tem que estar entendendo, ah, mas é um evento da ONU, tudo é um evento da ONU, mas não é um evento de culpa, é da Assembleia Geral, não é um evento que está a representação dos próprios líderes de Estado. mesmo num evento com a Assembleia Geral da ONU, o Bolsonaro ia, falava groselha a cada quatro anos na abertura da Assembleia Geral, e aquela groselha era lida como groselha pelos diplomatas e pelos presentes. Vamos lembrar, ou vocês acham sinceramente que o pessoal levava a sério o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro? Não levava. O presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, ele fazia os discursos dele voltados para o público interno no Brasil e um pouco para o público extremista nos próprios Estados Unidos, mas principalmente para o público interno no Brasil. Ou seja, ele queria falar, olha, eu estou aqui nessa posição, no púlpito das Nações Unidas, falando as verdades sobre a esquerda, sobre o comunismo, sobre o Lula, sobre o Leonardo DiCaprio, sobre tudo que a pessoa tem direito. Fazia algum efeito, não efeito nenhum, o Brasil só passava vergonha, né. Então o que acontece? O que o Nicolás Ferreira está fazendo agora? Está emulando, está copiando Jair Bolsonaro, ele está copiando Jair Bolsonaro e fazendo o que o Bolsonaro fez durante quatro anos, é claro, num evento muito menos importante do que os eventos que o Bolsonaro participava por ser chefe de Estado. Por que eu estou colocando tudo isso? E aí acho que tem um ponto muito interessante. O Nicolás está falando com os bolsonaristas no Brasil. Ele está tentando mostrar para os bolsonaristas no Brasil que está denunciando o Brasil perante a ONU, mas não está. Por quê? Porque a ONU não leva esse tipo de coisa, ele sabe o perfil do Nicolás, sabe tudo isso, não leva a sério. Absolutamente não leva a sério. Deve um ou dois governos de extrema direita levar a sério. Mas o que ele está fazendo? Nada mais nada menos que Nicolás Ferreira está copiando as aberrações que Bolsonaro falava na ONU e que são irrelevantes. Nicolás Ferreira está copiando a irrelevância de Bolsonaro na ONU. Carla, e tudo isso patrocinado com dinheiro público? Pois é, patrocinado com dinheiro público e ainda com uma questão de... O SACA votou perfeito nessa colocação de colocar as coisas na dentro da caixinha, né? Porque a gente realmente olha e pensa. Agora, a gente tem que encontrar que é o nosso dinheiro, é um representante do parlamento, que é esse mesmo representante que, no Dia da Mulher, subiu aqui no Congresso, uma peruca fazendo piada transfóbica, inaceitável, que seria passível, inclusive, de uma cassação, né? Então, a gente tem, infelizmente, o pior da nossa representação do Congresso viajando com dinheiro público para, vamos dizer assim, para, nesse ponto todo que você acabou, desculpa, passar vergonha e tentar pregar o seu discurso que não faz, enfim, um discurso que é para a sua própria bolha, né? Enfim, de ofensas, de ataque aos poderes, ataque ao presidente Lula, no lugar que não caga. Enfim, acho que é um personagem que, eu diria assim, o Diego Sakamoto, que é uma pena, é lamentável que, infelizmente, a gente tenha que falar dele, que é o parlamentar, um parlamentar mais bem votado no Estado de Minas Gerais, por agendas tão, enfim, descabidas e de tão baixo nível, né? E como eu consigo só lembrar desse episódio dele aqui no Dia da Mulher. Então, eu acho que ele passa aí, tem feito na sua estreia política, acúmulos de, passando vergonha na minha avaliação. Na nossa avaliação, aliás, fiz uma pergunta para o Nicolas Ferreira recentemente sobre projetos, pautas que ele tinha na Câmara, no Twitter, ele me bloqueou. Então, também não consigo nem mais ver as posições que ele tem nas redes sociais, que também é um modo desoperante que a gente está vendo aí, de muitos... Dialogado no aporte, né? Exatamente, quando eles são questionados. E tudo dentro do respeito, lógico, nunca desrespeitaria ninguém, não seria o Nicolas que eu desrespeitaria. Fiz uma pergunta diante de um comentário que ele fez e aí levei esse bloco. Mas, enfim, sigamos, porque o...